a minha orelha bom dia melhores tudo bom hoje estarei fazendo uma caçada gamer nossa que legal uma perua rebaixada olha isso essa perua está rebaixada olha só a diferença das duas peruas a peruas zona rebaixada aí ó a irmão da hora a perua muito louco rapaz bom como ia dizendo hoje eu vou fazer uma caçada gamer de itens mais recentes já fazia um tempo que eu vinha conversando com esse rapaz e hoje finalmente a gente deu o ultimato aí eu vou estar pegando esses itens com ele tá o menino que ele é colecionador eu achei os itens dele bem conservados top top demais então indo a fazer essa caçada e vocês estão vendo ali atrás ali né já tem também umas entregas que eu vou estar fazendo aí no correio gente as filas estão quilométricas no correio eu passei em três unidades ali e está muito grande a fila cara muito grande mesmo eu acho que vou passar umas horinhas aí parar no correio bicho tá complicado mas é isso aí e assim infelizmente nenhum desses itens eu vou conseguir conseguir ficar pra mim né gostaria muito de de ficar pelo menos um deles fiquem até o final aí pra vocês verem o que que é e eles vão estar pra negócio aí tá bom pra venda depois a jóia então vamos comigo aí para mais essa caçada já deixou seu like já deixou a inscrição está esperando o que rapaz que perua hein mano que perua já cheguei aqui no destino é um pouco longe e a já tô vendo o rapaz ali saindo de casa a gente já vai já fazer a negociação lá vou pegar os games o carro do ovo então a gente finalizamos já que a negociação tá eu e o marlon colecionador aí tem um grande gente boa e gosta de vergonha é com certeza aí deixa eu mostrar aqui ó os itens aí no caso eu mostro melhorzinho pra galera aqui aí tem um suíte ali e um xbox 3 xbox 360 já é o costume né de falar dos mais antiguinho mas é isso aí marlon cara deus abençoe obrigado tá você também tá e prazer ter conhecido mais uma vez você também falou com deus eu vou com deus falou galera aí pessoal tô aqui no correio de itaim tá cheio de gente ali ó mas o bom é que eles dão senha então as pessoas podem esperar no carro ou até longe do correio tá cheio lá enquanto isso mostrar pra vocês aqui e agradecer o nosso amigo burro tramari tá escrito no canal aí ó aqui dentro está um o iu que ele acabou adquirindo aí eu gostei se o iu lá no no whatsapp e no instagram então gente acompanha aí o canal aí no instagram e também tem o whatsapp que eu deixei na descrição tá e fez uma ótima aquisição olha aí a foto do iu deixa aí pra vocês ver e tá aí fazendo agora alegria de mais um colecionador cuida bem do iu aí viu go esse bichinho aí tava conservado e também quero agradecer todos que compram comigo aí valeu mesmo tá obrigado pela força e é sempre um prazer aí tá vendo aí a galera né adicionando itens legais aí pra sua coleção beleza qualquer coisa tô aí à disposição demora um pouquinho para responder espero que vocês tenham paciência que é muita gente é muita coisa pra fazer tá mas sempre procuro responder todo mundo aí me esforço pra caramba vou acorde cedo e vou dormir tarde tá dando o meu melhor aí pra poder tá atendendo todo mundo beleza então valeu mesmo aí pela moral e gratidão aí gratidão por todos aí que entendem o meu trabalho que estão comigo nessa caminhada beleza valeu mesmo rapaziada um forte abraço aí deixa eu dar um abraço virtual aí de vocês aí eu tô na direção contrária porque acabei vendendo um dos itens da caçada coloquei no meus status aqui no whatsapp e ele já foi já aqui ó que é o nintendo switch mostra aí minha irmã e ela tá comigo aí desde manhãzinha a gente acabou de passar no correio e tal fizemos lá as postagens o nintendo switch já foi vendida e tô indo entregar agora deu muito tempo da minha casa uma hora quase duas horas de viagem tô aqui no lugar bem bonito olha quantos prédios bonitos construção aí aqui é perto do morumbi é muito bom e levar o suíte entregar em mãos e assim que eu chegar em casa eu mostro outro item que sobrou tô parado aqui no trânsito então enquanto isso vou mostrar pra vocês aí ó um box da irmã vamos lá denha faz um box de suíte aí vamos e aí tá esse é o modelo já que destrava e olha aí ó esse suíte aí é muito bonito cara que como que é o nome disso aí minha filha é controle do que é controle mas é joy com o nome desse negócio aí aí a gente tava jogando mais cedo né é a gente cada um pegou um um joy com desse r e tava jogando dentro do carro na e contava esperando na fila do correio é isso agora mostra embaixo aqui ó abre aí embaixo aí ó minha filha porque o trânsito já que eu já tá andando já é só para mim apoiar as coisas aqui e aí tem aí ó suporte e isso né falando certo isso tá certinho e é isso aí minha filha é isso aí aí tem manual tem um monte de coisa aí dentro aí né é tudo certinho tudo aí ó aqui para você não deixar cair né caso você fique bravo com algum acidente e esse aí foi um box da irmã deixa eu colocar já aí ó já aconteceu o acidente então já vai parar lá de novo deixa eu explicar aqui agora como que coloca aqui né o seu box é tudo bem feitinho isso aí esse controle é top e a vibração dele é muito legal cara desse controle aí aí ó e pronto pronto e é isso aí minha filha pronto agora um joinha para câmera eu tô rindo mas ninguém sabe e vamos seguir esse carro do Mário aí em 150 metros vire à direita na rua Antônio Lopes de Medeiros vire à direita na rua Antônio Lopes de Medeiros e depois vire à esquerda na rua Clarissa e depois vire à direita na rua Rio Nero agora são já é quase o dia seguinte já e eu tô chegando aqui em casa passei o dia todo fora cara foi um dia bem bem cheio e infelizmente agora no final do dia aqui um problema gente é como vocês bem sabem né estamos aí na pandemia aí né na quarentena ainda então eu falei para vocês que eu ia voltar a vender no mercado livre só por causa disso né estamos na pandemia e as pessoas estão preferindo mais adquirir seus itens e receber em casa então hoje eu tive a notícia aí que tentaram aplicar um golpe numa conta que eu fiz porque eu peguei o suíte o suíte que eu peguei agora nessa caçada aqui né eu tinha anunciado no mercado livre cara porque aí já já prevendo que alguém conhecido fosse comprar e querer para o mercado livre para parcelar até por causa do valor né aí a conta que eu tô usando é de um terceiro porque a minha já não tem mais anúncios grátis eu faço daí porque é para o mercado livre dá 20 anúncios grátis para você anunciar as coisas né sem cobrar comissão então para oferecer um valor mais barato é eu uso às vezes conta de terceiros que tenha anúncios grátis entendeu porque senão vou ter que colocar o valor do item mais o valor da comissão que o mercado livre cobra entendeu aí não fica viável então hoje não sei como os caras pegaram o número da pessoa né que me prestou a conta mandou mensagem no whatsapp falando que era para poder eu vou deixar a conversa para vocês aí tá bom que era para poder passar a agência conta mano as idéias cara aí a pessoa também ficou meio assim aí entrou na conta ela me avisou né aí eu já tava vendo isso daí aí ela entrou na conta nessa que ela entrou na conta apareceu uma mensagem falando que alguém acessou o mercado livre cara e nisso daí já era umas oito e pouco da noite eu tava voltando para casa eu ia eu até comprei um lanche no fast food eu ia tava parando para poder comer que eu fiquei o dia todo sem comer e assim a primeira coisa que eu ia pôr era a primeira comida que eu ia pôr na boca aí aparece daí cara essa dor de cabeça entre outras né que tava aí no no whatsapp aqui só rolando né e cara foi fogo mano fiquei nervoso falei puta mais um golpe eu fiquei sem chão fiquei sem chão mesmo mas graças a deus deu tudo certo aí eu fico pensando né cara ó e eu fui troquei a senha né e esse anúncio esse aviso que apareceu ali falando alguém acessou a sua senha foi da pessoa que não sei por qual motivo né o terceiro que me emprestou a conta foi entrar na conta aí me avisou aqui eu pensei que era o golpista cara nossa eu fiquei sem chão mas graças a deus deu tudo certo aí eu fico pensando né cara ó esse trampo que eu faço aqui sabe você não tem paz mano é difícil cara é difícil você se esforça para trabalhar passa o dia todo fora acorda de madrugada e volta para casa de madrugada e sempre tem alguma coisa cara sempre sempre que tirar pai sabe eu tô há bastante tempo assim ó vocês podem até ver tá muito difícil sair vídeos aqui né muito difícil mesmo tô demorando para caramba porque cara eu não tenho tempo mais para mais nada só atender whatsapp é tentar fazer venda tentar fazer compra e resolver problema essa daí tá sendo minha vida eu sinto falta de jogar videogame cara é fogo mano mas assim uma coisa que eu sempre falo para as pessoas se você quer conquistar os seus objetivos você tem que se esforçar muito tem que se esforçar muito mesmo e é o que eu faço cara todo dia me esforço muito para dar o meu melhor e conseguir fazer tudo no dia para mim o dia é pequeno ainda é muito pequeno para poder fazer tudo mas vai ser assim até quando Deus quiser né então agora tô indo para casa vou fazer as últimas coisinhas aqui vou descansar e daqui a pouco para vocês que é um estralo de dedos para mim amanhã eu vou terminar o vídeo mostrando para vocês aí o que sobrou dessa caçada tá bom até amanhã ou até daqui a pouco então pessoal agora vou mostrar para vocês o que que vai estar disponível aí para venda tá bom ó começando com os jogos de xbox Gears of War 4 Shenmui 1 e 2 Yoka Lyle alguma coisa assim né Just Cause 3 Hello 5 Assassin's Creed e cara todos estão muito bem conservados e olha só como que o rapaz fazia né ele comprava e as notas fiscais ficam dentro da do jogo olha que legal então assim ó você vai ver aqui que a maioria tem nota fiscal bem legal isso daí né deixa eu dar uma olhada aqui ó todos tem o ó todos tem os manuais tá os encartes e estão todos muito bem conservados ó outra nota fiscal bem legal né poxa diferenciado esse aqui ainda está com os adesivos show de bola bom e agora os próximos jogos esse daqui não veio no lote tá mas está disponível aí para venda também FIFA 17 beleza FIFA 15 também não veio no lote e também está disponível aí tá jóia ó Injustice 2 vamos ver aqui por dentro ó Crash Bandicoot ó que top hein cara Crash é difícil demais rapaz muito difícil Mad Max esse daqui ele está completo com o filme ainda vai o filme junto aqui ainda Mad Max a última como? a caçada continua caçada game aí gente tá e completinho aqui no esqueminha dele ó que top hein Devilmycry 5 esse jogo aqui tá muito louco hein eu vi uma gameplay aí no canal do tio John rapaz tá top hein e aqui ele comprou numa loja de games tá aqui a propaganda da loja Titanfall Titanfall caramba que legal cara tá tudo bem conservadinho ó e aqui é a nota fiscal Titanfall Tekken 7 cara que capinha feia né meu essa capa tá feia pra caramba hein mas o jogo é bom clássico aí dos arcades né dos friperamas Tekken 7 ó Tekken né porque o Tekken 7 é novo aí ó Hello também tá com a notinha aqui Forza Horizon 3 tá aí Rainbow Six Seed esse jogo aqui bem jogado cara tá com notinha também ó que legal hein cara tudo bem conservadinho Dead Rising 4 vamos lá tá aí Battlefield 1 jogão aí também tá com notinha Dead Rising 3 olha aí tá jóia bom e aqui acabaram-se os jogos e o próximo item vai ser o Xbox One cara pesado hein pesado Xbox One tá aqui ó fabricado no Brasil versão aí nacional e tá bem novinho também cara tá bem novinho nossa é tá de parabéns aí o Marmo cuidou muito bem dos itens tá e assim um conselho que a gente pode dar pra galera é o seguinte gente sempre cuide muito bem dos seus itens agora com essa história do colecionismo e porque se você for vender mais pra frente né numa necessidade ou sei lá o que ele vai ter um valorzinho um pouco a mais no mercado né então tá aí todos os eu chamo isso aqui de acabamento escora entulho tá então tá aqui tudo ó uma coisa que eu acho que a a Microsoft é superior a a Sony é isso aqui ó a caixa deles vem um monte de coisa bem protegido mesmo a da Sony é bem bem simples cara muito simples então vamos lá o que que tem aqui dentro olha aí bom aqui dentro tem a fonte tem o headset tem os cabos e tem o controlezinho que eu coloquei aqui dentro o controle também bem novinho ó ó eu gosto da versão branca do controle acho bem bonito porque fica duas cores fica aquele preto e branco é bem show de bola e o preto ele só fica preto né então ó já vem até com as pilhas cara que legal pilhas 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 que legal pilhas vamos lá assunto bem polêmico esse das pilhas né e o próximo item já é o bichão já cara nossa mano é muito pesado Xbox é muito pesado desde as primeiras versões né do Xbox clássico olha aí ó tá com todos os os isopores aqui vamos dizer assim né espuminha tá todas as espuminhas aqui ó tá com essa manta protetora aqui também e tá aí o bichão ele tava mais conservado tá mas eu não sei eu sem querer cara eu fiz aqui ó mas aqui tava mais conservado tá e muito bem cara tá no estado de conservação muito bom tá aí ó infelizmente o black piano que tem aqui em cima né ele suja cara e ele também arranha qualquer coisinha acho que poeira cara já arranha esse black piano aqui ó então tem aqui alguns arranhões tá não tem como fugir disso cara black piano é a pior coisa que tem pra colocar em em itens assim ó porque arranha muito fácil tem que ser fosco ou sei lá tá mas então gente esse daí foram os itens esse daí foi a caçada tá bom o Xbox One vai estar à disposição os jogos também vão estar esse lote aqui ó eu deixei ele separado porque ele já tá sendo negociado o carinha já vai fechar de lote já então provavelmente quando vocês forem ver esse vídeo aí vai ter só esses daqui tá só alguns jogos aí disponíveis tá bom então os contatos estão aí na descrição espero que vocês tenham gostado fiquem todos com Deus e vamos crescer nossa coleção falou galera